Deixa eu mostrar pra vocês agora essas blusinhas de viscose, ó. Pediram pra me mostrar blusa de viscose, então... Aí, ó, essa aqui amarrar aqui no pescoço, aqui atrás. Veste super bem. Agora começou... Tá começando a fazer calor aqui, né? O pessoal tá procurando bastante. Essa preta ficou muito linda. E elas estão custando somente 10 reais, pessoal. Essas de viscose. Olha esses vestidinhos com gripi. Isso é gripi, né, moça? Gripi. Tá lindo, pessoal, olha só. Com esse detalhe aqui, ó. Aquele um pouco rodado. Gente, esses vestidos aqui, eles estão custando somente 60 reais. Olha isso, com detalhezinho aqui, ó. Pérola, gripi. Tá lindo. Mostra o detalhe da pérolazinha. Tá lindo. Esse também é 60. É. Gente, tá muito bonito esse aqui, ó. Nossa, dá pra ir pra uma festa de casamento. Dá pra ir pra todo canto, gente, com ele, ó. Tá muito... Bem detalhado ele. Então tá aí. Mais uma blusinha de viscose, pessoal, ó. 25 reais, tá? Aliás, não é blusa não, gente. É um vestidinho, ó. Tô vendo aqui que não é blusa, é vestido, tá? Então, bem legal. Acho que é crepe. Esse aqui também é vestido, ó. E tá aí o preço. Esse aqui é um macaquinho, ó. 25 reais. Gente, eu recebi algumas reclamações de alguns meninos, né? Falando que eu não mostrei camisa... Quase que não mostrei camisa de homem, né? Roupa de homem, né? Então, vou mostrar aqui agora. Aqui, ó. Essas camisas aqui masculinas. Essa aqui tá 12 reais no atacado, tá? E tem elas assim também, ó. Com as lustrinhas, tá? Essas estão 12. E tem esse polo. Tá lá em cima. Não dá pra mostrar direito, mas... Eu peguei aqui, ó. E eu vi que a malha é boa, tá? Essas no atacado, essas polo, elas são 14 reais. É o tamanho PMG GG. Tem uns quatro tamanhos delas, gente, ó. Enfim, tá aí. Vocês que me cobraram camisas de homem, né? Depois eu vou estar procurando mais algumas coisas masculinas pra estar mostrando pra vocês, tá? Tá aqui também, ó. Elas estão lindas. Deixa eu mostrar mais aqui, ó. Mais moda masculina. Pros rapazes que reclamaram comigo, né, ó. Olha essa camisa como tá linda, gente. A vista, ela é 31 reais. E esse banco aqui recebe cartão, tá, ó. É no setor Laranja, Rua B. É 35 reais no cartão. Tá linda, ela. Tem essa outra aqui também, ó. Fantástica. Muito linda, pessoal. Tem esse outro modelo aqui, ó. Que tá 21, a vista e cartão 25 reais. Então, tá aí, meninos. Olha só, eu encontrei esse modelinho aqui, ó. Bem detalhado ele, ó. Um nozinho aqui. É um conjuntinho, ó. Tem esses detalhezinhos aqui do lado. E tem outros modelinhos também, ó. Tá vendo? Várias cores. Esse aqui tá lindo, ó. Com a rendinha. Tá vendo? Somente 20 reais. Olha. Olha esse vermelho como tá show. Adorei esse detalhe aqui, ó. Shortinho também, ó. Bem detalhado. Gente, os conjuntinhos tão lindos. Amei, amei. Amei mesmo. Só 20 reais. Pediram pra mim mostrar também, pessoal. Ó, a saídinha de praia. Então, tá aí. Eu encontrei essas aqui, ó. Essas branquinhas aqui, ó. Tem modelinhos variados. Tá aí. Deixa eu mostrar pra vocês esses bórios aqui, pessoal, ó. 12 reais só. Olha isso, como tá lindo. Beleza. Tá bem bonito o modelo deles. Esse aqui é a manga comprida, ó. Preço atacado? Preço atacado? 12 reais, pessoal. Ela tá caro. Perguntei a moça. O preço é esse mesmo, tá, gente? Tem vários aqui. Acho que não, né? Então... Tá aí, gente. Olha o detalhe dessa blusa aqui, gente, ó. Uma renda. Renda boa. Bem grossa, ó. Olha o modelinho. Tá linda, linda ela. Gostei. Vou levar dela pra vender lá na loja, porque o pessoal gosta muito desse modelinho assim, ó. Vou levar esse outro modelinho aqui também, ó. Tá vendo? Esses dois. E o preço dela é somente 15 reais, essas blusas. Gostei muito. A malha é boa, a renda é boa. 15 reais só. Encontrei mais esses modelinhos aqui, gente, ó. Os macaquinhos. Esses aqui são importados. São de lãs. E o preço dele, ó, tá 25 reais. Tem esse outro modelinho aqui de 20. Esse outro vestidinho aqui, ó, de 30. Com os detalhezinhos. Ele é bem larguinho embaixo, né? Esse outro modelinho aqui, ó. Bem justinho, né? E... Tá aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora essas blusinhas, gente, ó. Estão custando 7 reais elas. Tem modelos lindos, 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 lindos. Vários modelos. 7 reais. A unidade, se for no atacado, fica 5,50. As estampas estão bem bonitas também, ó. Modelos. Enfim, né? Gostei muito e eu vou... Eu vou levar dela também, pra botar lá, porque... Esses modelinhos, assim, vendem bastante. E o preço tá muito bom. Tem esses bodos aqui também, pessoal, ó. De mairinha, ó. Liga-mete. Vários modelinhos, ó. Esse aqui é mais no pescoço. Esse aqui tem bojo, ó. Esse aqui tem um babazinho. E o preço deles também é 7, só na unidade. E 5,50 no atacado. Tinha os coloridos. 13 reais. Muito bom o preço. Adorei. Tá 5 reais. A moça falou. Shortinhos, meninas. Curtinhos. Somente 5 reais. Pediram pra me mostrar shortinho também. Então, ó. Que malha é essa, moça? Oi. Que pano é esse? Moletão e cóton. Somente 5 reais, pessoal. Tem esses aqui, ó. Com detalhezinho aqui do lado, cortadinho, ó. Lindo, lindo demais, pessoal. Tem estampadinho também, ó. Mesmo preço? Também 5 reais. Tá aí, meninas. Vocês que me impediram. Então, é isso. Olha como estampado tá bonito, ó. Nossa, muito, muito bonito mesmo. Tem isso daqui, ó. Camuflado com preto. Muito legal. Super gostei. Tá lindo, viu? Os modelinhos. Olha esse. Com detalhezinho aqui do lado, ó. Como fica bonitinho, ó. Então, tá aí. Mais camisa masculina, ó. A pedido aí dos meninos, né. Essas gola polo aqui, ó. Gostei também. Tão bonitas elas, tá? Tem outras ali, outras cores. Tem várias cores, na verdade, né. Muitas cores. E elas estão custando somente 15 reais. Essas polos. Aqui tem mais, ó. Camisa polo, na verdade, é quase que tudo igual, né, gente. Só muda o pano de algumas, né. Detalhezinho. Mas... Tá aí, ó. Para os meninos que me pediram, né. 15 reais. Mais uns modelinhos de vestidinhos aqui, ó. Tão bem bonitinhos eles. Esse aqui, ó. São vestidinhos também, gente. Estilo... Ciganinha, né, ó. É de malha. E... Tá perfeito. Tá quanto, moça? 12 reais. 12 reais, pessoal. Somente isso. E tá lindo eles. Muito lindo mesmo. Essa aqui tá quanto? Essa camisa? 22. A bermuda. A bermuda, 35. E a camisa, 22. E a camisa, 22. E a camisa, 22.